Depois de ti Peguei carona com um beija-flor no céu Vuei em paz, te amei demais No espaço, no universo, flutuei Vuei, vuei, vuei Vuei Por você vivo nas nuvens Nuvens feitas de algodão Por você cruzei o mundo Fez de tudo pra chamar sua atenção Sem amor não vale a pena É só ser o meu coração Tá escrito nas estrelas O destino me pousou em suas mãos Por você vivo nas nuvens Nuvens feitas de algodão Por você cruzei o mundo Fez de tudo pra chamar sua atenção Sem amor não vale a pena É só ser o meu coração Tá escrito nas estrelas O destino me pousou em suas mãos Em suas mãos Depois de ti Eu juro nunca mais me apaixonei Ninguém me faz feliz como você me fez Olha pra mim Olha pra mim Um sonhador Sem rumo, sem carinho Sem amor, 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 amor Eu te perdi Minha vista mais achei nesse país Peguei carona com um beija-flor no céu Vuei em paz Te amei demais No espaço, no universo, flutuei Voei, voei, voei Voei Por você vivo nas nuvens Nuvens feitas de algodão Por você cruzei o mundo Fiz de tudo pra chamar sua atenção Sem amor não vale a pena É só ser o meu coração Tá escrito nas estrelas O destino me pousou em suas mãos Por você vivo nas nuvens Nuvens feitas de algodão Por você cruzei o mundo Eu fiz de tudo pra chamar sua atenção Sem amor não vale a pena É só ser o meu coração Tá escrito nas estrelas O destino me pousou em suas mãos Depois de em ti Obrigado! Obrigado!